Bom, com o policiamento 24 horas e o mapeamento de cada beco e viela do conjunto de favelas da PEM e do Alemão, a força de pacificação conseguiu reduzir o índice de homicídios à média que se iguala à das capitais europeias. Mas não é chutômetro. O índice de homicídio no Alemão é o mesmo ou menor do que as capitais europeias. O repórter Fernando César acompanhou o dia de trabalho da Força de Paz do Exército. Vamos ver. Nós estamos no QG da Força de Pacificação, ao fundo o complexo do Alemão. Bom, daqui nós vamos acompanhar a rotina de uma patrulha dentro das favelas. A esquerda ali na Itaó. Esquerda. Mas normalmente em uma viatura como essa vão quantos militares? Uma viatura dessa, ela comporta uma patrulha no valor esquadra de 5 militares até valor grupo de combate de 10 militares. Nesse deslocamento os militares estão preparados para tudo, né? Sim, o tempo todo. A partir do momento que eles saem da base, eles já estão em condições de serem empregados. Já faz parte do patrulhamento deles estar em condições de serem empregados dentro da viatura. No desembarque deles, qual é a orientação? O que eles fazem? Eles sempre estão orientados a manter a segurança tanto da viatura quanto do local que eles vão desembarcar. Essa patrulha veio até a estação Palmeiras e a gente nota assim toda hora onde os moradores cruzam com os militares. De 10 meses para cá, melhorou esse contato entre vocês e a comunidade? Sem dúvida alguma. Além do básico, do bom dia, boa tarde, boa noite, que acontece no cotidiano, nesse dia a dia, né? Sempre tem algum tipo de pergunta, algum tipo de informação que eles vêm tirar junto aos militares. A dona Demilde veio aqui até o teleférico do Alemão para conhecer. O que é cruzar aqui na estação com vários militares? Bom, é interessante, né? A gente se sente mais seguro. Sensação de segurança, sabe? É muito gostoso. O patrulhamento acontece 24 horas por dia. Já é começo de noite e as patrulhas continuam rodando. Nos principais acessos, nós encontramos militares de prontidão fazendo uma espécie de varredura nesses principais acessos. Major, apreensões e prisões continuam acontecendo? Sim, continuam acontecendo. Nós temos mais de 400 patrulhas que ocorrem durante todo o dia. Então, nós temos algumas apreensões, algumas prisões, algumas averiguações que são realizadas, todos em função dessas patrulhas ou em função dos disques de denúncia, né? Nós temos alguns sistemas em que a população procura a força de pacificação e informa algum tipo de delito. Voltamos até a sede da força de pacificação. Vamos mostrar agora algumas instalações. Isso daqui, por exemplo, é um núcleo de uma delegacia da Polícia Civil. Major, qual a importância de se ter uma delegacia aqui dentro da força? Bom, é fundamental. Nós temos aqui essa extensão da 22ª, que é aqui dentro, que agiliza muito o nosso processo jurídico. E temos também um núcleo de justiça militar, também aqui dentro da base. Essa é uma das três ambulâncias da força de pacificação. Nós estamos na enfermaria. Major, esse atendimento aqui é só prestado para os militares ou, se os moradores quiserem, eles podem contar com o apoio de vocês? Bom, esse atendimento não é exclusivo para os militares. É prioritário para os militares. Mas, em caso de necessidade, numa urgência, nós podemos realizar um atendimento a um morador. Tivemos um caso aqui dentro da base, da força de pacificação, de uma senhora que passou mal. E, com a ambulância em deslocamento, nós tivemos um morador também passando mal na rua. Quantos profissionais de saúde trabalham aqui? Nós trabalhamos uma equipe médica com dois médicos e três enfermeiros, mais os atendentes. Nós estamos em um dos alojamentos dos militares. Tudo está muito bem arrumado por aqui. Até aqui nessa cama, a gente vê o uniforme aqui do militar. Quantos homens dormem aqui, Major? Nessa base, dormem aproximadamente 900 homens. Como é que a rotina deles aqui, dentro do alojamento? Bom, os militares, eles vêm para o alojamento para tomar banho, descansar. Uma rotina de seis horas na hora, fazendo a ronda, fazendo o patrulhamento e seis horas de descanso. E o militar que não deixa isso aqui arrumado, o que acontece? Não, ele está sempre arrumado, sempre arrumado. Não corre esse risco? Não, não corremos esse risco. São sete horas da noite. É a hora da janta. Nós estamos no refeitório ou rancho, como chamam os militares. O cheiro é o melhor possível. Major, tudo isso, o cardápio todo é preparado aqui? Não, a nossa alimentação não é preparada aqui. Nós temos uma base logística que prepara as refeições e traz até aqui para a gente. São quantas refeições por dia? Nós temos café da manhã, almoço, jantar e uma ceia às 21 horas, 22 horas. Normalmente, o que é servido aqui? É, o arroz e feijão sempre, acompanhando o prato principal seria um frango ou uma carne e um outro complemento, além da sobremesa, obviamente. Sala de reunião. Aqui é o cérebro da Força de Pacificação. Nessa mesa, são tomadas as principais decisões, desde a chegada dos militares no Exército ao Complexo Alemão. General Leime, quem participa dessas reuniões? Essa reunião é uma reunião diária, feita com o Estado-Maior da Força de Pacificação. Esse Estado-Maior é o grupo que assessora o comandante nas suas decisões. Então, diariamente, nós temos uma reunião de atualização, nós temos garantido a segurança da área, permitido que a população dos complexos circule livremente, a ostentação de armas não existe mais, o tráfico de drogas está reduzidíssimo e as operações vão continuar para que nós atingamos um objetivo maior, que é realmente a pacificação. General, junho de 2012, quando o Exército deixar aqui o conjunto de favelas, o senhor quer olhar para trás e quer deixar o quê? Paz. Paz, a pacificação realmente efetivada e uma grande esperança de que ela esteja realmente no coração de todos. Há dez meses de trabalho nós não temos nenhuma bala perdida acertando algum morador, não temos nenhum ferido, nenhum morto a lastimar. Os índices de criminalidade, tanto internamente na nossa área como no entorno, caíram barbaramente, ou seja, a população está vivendo com um clima de segurança bastante grande. O índice de homicídios ocorridos nos dois complexos, ele é comparável ao índice de homicídios de capitais europeias. Nós temos ali em torno de 300 a 400 mil habitantes, seis homicídios em dez meses, isso dá um índice baixíssimo. Desde a nossa chegada lá, que as escolas abrem no horário correto, as crianças e os jovens saem de casa, assistem as suas aulas e retornam ao final. Quando, anterior a isso, anterior a essa pacificação, essa presença lá nos complexos, essas crianças não tinham segurança nenhuma de sair para a escola, as escolas fechavam, abriam, não terminavam no meio da aula, para porque tem tiroteio, o clima de terror que a população vivia. Nós sabemos, por histórias que nos contam os moradores, o que era a presença e o domínio do crime organizado. Eu fico feliz em que o Exército possa estar dando essa colaboração com a cidade, com o estado do Rio, e, principalmente, dando uma qualidade de vida muito melhor para aquelas pessoas que vivem nos dois complexos. Olha, eu estive lá, eu quero confessar para vocês que eu gravei várias tomadas lá e que, infelizmente, por um problema técnico, não puderam ir ao ar. E o Fernando voltou lá ontem para refazer quase tudo e fez melhor do que eu. Está excelente a matéria. E quero dizer que eu me senti muito honrada de ver esse trabalho, porque acontece na minha terra. E minha terra é toda a terra, minha gente é toda a gente. Eu me sentia afrontada de não poder entrar ali. Talvez você não precise entrar nunca, porque você mora num lugar que não é passagem, vai lá, vai visitar, não tem amigo. Mas político que faz campanha tem que ir a todos os lugares, apresentar sua proposta. Eu quero fazer isso, eu sou aquilo. Distribuir o seu santinho e eu não podia entrar lá. Entrei sozinha e depois entrei com o Exército. Eu quero, olha, é um trabalho tão bonito, eu sei que tem muita gente querendo fazer folclore, porque não gosta que dê certo. Por incrível que... Segura aí para mim. Tem gente que gosta que dê errado. É, não, porque tem violência lá, bateram num fulano ciclano. Não tem um tiro, uma bala perdida nessa ocupação. 400 mil pessoas. É uma coisa linda que o Exército Brasileiro está fazendo. E eu temo, eu sei que tem que entrar a força de pacificação, mas eu quero agradecer tudo que o Exército fez até agora. Ao general Adriano Pereira, que é comandante militar do Leste. Ao general César Leme, que é o responsável pelo batalhão de pacificação, que fica lá 24 horas por dia. Ao coronel Montenegro, que não apareceu hoje na matéria. Muito obrigada. Não pelo que fizeram de carinho para mim e para a nossa equipe da banda, mas pelo que fizeram pelo Rio de Janeiro. Dá uma olhada nessa imagem. Qual é o lugar da Zona Sul que você vê limpo? Eu não vejo isso nem em Ipanema, Leblon. Não vejo. É onde eu ando. Então é limpo. E não é só aí não. Se você mostrar as ruas quando está andando o caminhão, você não vê lixo na rua. Tem depósito de lixo? Tem, como tem na porta da minha casa, caçamba. Tem. Desmontar montanhas de lixo. Amanhã nós vamos dar continuidade a essa reportagem e vamos mostrar as crianças nas creches. Tem pouca creche? Tem. Precisa muito mais. Mas não se pode fazer tudo de uma vez. As que estão funcionando, funcionam direitinho. As escolas também. E amanhã eu vou para a festa do dia da criança lá no Morro do Alemão. Me aguarde que eu estou chegando. Vem aí a Sandra Andrade com o nosso merchan e um intervalo rapidinho. Voltamos já já. Tempo! Tchau.